Olá bem-vindos, antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A modelo e confeiteira Fernanda Band, uma das participantes do BBB 24, chamou a atenção dos internautas ao surgir usando um biquíni fio dental no reality. Na ocasião, ela apostou em um modelo com estampa de oncinha. Registros mostram Fernanda colocando o biquíni para aproveitar o dia de piscina na casa mais vigiada do Brasil. A sister roubou a cena com seu bumbum sarado e o corpasso definido. Nas redes sociais, a moça que é natural de Niterói, Rio de Janeiro, conquistou muitos elogios empolgantes. A Fernanda é muito gata, disse um rapaz. Que mulher espetacular, elogiou outro. Essa Nanda é maravilhosa, declarou outra seguidora. Recentemente confessou que está preocupada com a repercussão da briga com a Lani Dias no BBB 24. Ela assumiu que não deveria ter feito críticas ao corpo da influenciadora, afirmando que perdeu as estribeiras após ter sido xingada. Ela é falsa, comentou a confeiteira no reality show da Globo. Obrigada por assistir não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.